Olá, meu nome é Gabriela Gentili, eu estudo Engenharia Ambiental na Escola Politécnica e faço iniciação científica no Departamento de Engenharia de Minas e Petróleo da Poli. Nesse vídeo, eu irei apresentar um pouco mais sobre a minha pesquisa, que é intitulada de Construção de Inventário de Ciclo de Vida de Fluido de Perfuração Leofínico em Perfurações Marítimas, sob a supervisão da minha orientadora, doutora Nara Angélica Policarpo, que é docente no Departamento de Engenharia de Minas e Petróleo da Poli. Começando pela motivação, essa pesquisa é motivada pela existência da normativa nº 1 de 2018 do IBAMA, a qual estabelece direcreses para a formulação e descarte dos fluidos de perfuração e cascários em operações marítimas para a excração de óleo e gás em território brasileiro. E ela também proíbe o descarte do fluido de perfuração de base olefínia no meio ambiente e proíbe o descarte desses cascários gerados na perfuração do poço que entram em contato com o fluido. O objetivo da pesquisa é construir um inventário de ciclo de vida do fluido de perfuração oleofínico utilizado em plataformas offshore brasileiras, como o próprio nome diz, além de fornecer dois cenários de impacto ambiental do descarte da substância, um em mar e outro em terra. Esse estudo é importante para fomentar mais pesquisas ambientais na área de fluido de perfuração oleofínico e ainda hoje são muito escassas, além de possibilitar uma visão ampla do impacto ambiental desse tipo de substância no descarte. Falando sobre a metodologia aplicada para a construção do inventário de ciclo de vida do fluido, foi necessário utilizar dados coletados na primeira etapa da pesquisa, que foi concluída no ano de 2023. A metodologia adotada foi baseada na NBR ISO 14.040, que fala sobre avaliação de ciclo de vida, e foi utilizada a abordagem do portão ao túmulo. O escopo do inventário foi definido como o uso e descarte do fluido de perfuração oleofínico empregado na fase 4 de perfurações marítimas, com uma unidade funcional de metros cúbicos de fluido por metro de poço perfurado, considerando poços com diâmetro de 8 e 9 polegadas. Com a avança da pesquisa, foram identificados erros no sistema de produto que não refletiam realidade no processo de uso do fluido, levando a uma revisão do sistema que antes foi feito com base na pesquisa de 2023. Logo, o novo inventário focou exclusivamente no uso e descarte de fluido, como é possível ver na figura 2, excluindo a fabricação de barita. A toxicologia ambiental foi adicionada como um dos parâmetros a ser estudado, dado a sua relevância para o ambiente marinho, permitindo uma análise mais precisa dos impactos ambientais. E, além disso, foi definido o secador de cascales como uma opção do tratamento a ser considerado no inventário. Possuem diversos tipos de tratamento, mas esse foi o escolhido por ser o mais utilizado. Após a finalização do inventário, foram selecionados dois cenários para avaliar os impactos ambientais do fluido de perfuração elefínico. O primeiro cenário, considerado foi o de descarte de fluido e cascales em mar, e o segundo o de descarte em terra. Com tais cenários, é possível avaliar a relevância de, por exemplo, normas de descarte desse tipo de fluido. Passando para os resultados, através da análise de dados de várias fontes e do tratamento desses dados, chegou-se uma caracterização do poço de referência e nos dados do inventário a partir desse poço. Como é possível ver no slide, os dados do poço de referência utilizados foram para a fase 4, com um diâmetro de broca de 8,5 polegadas, uma profundidade em relação ao nível do mar de 4.855 metros a 5.868 metros, com uma extensão de fase de 1.013 metros. E, lógico, como parte do tema da pesquisa, o fluido previsto é o fluido olefínico. Além disso, os resultados mostram que há uma geração de 43 metros cúbicos de cascales. Após a análise do inventário, que também está descrito no slide, constatou-se que, para o cenário em descarte em terra, haveria uma maior emissão de gases de efeito estufa e outros gases nocivos ao meio ambiente, além do consumo substancial de diesel, corroborando para o aumento de vazamento de óleo no mar. E, além disso, o secador de cascales colaborou significativamente para o aumento de emissões nesse cenário, como também a intensidade de energia foi maior, sugerindo um elevado gasto e desperdício de energia. Quanto ao cenário de descarte mar, os dados de toxicologia ambiental apontaram para o impacto significativo do fluido no ecossistema marinho, principalmente para comunidades bentônicas e de peixes. Para a parte de agradecimentos, eu agradeço ao Programa Unificado de Bolsas pelo incentivo financeiro, a minha orientadora, Nara Policarpo, pelo seu suporte, supervisão e confiança nesses dois anos de pesquisa. E agradeço também aos meus pais, Solange e o José, a minha avó Romana e ao meu parceiro Cauê, por todo apoio, compreensão e paciência comigo nos períodos mais difíceis da pesquisa. E, além de, claro, agradecer a todos que estão me assistindo.